Vamos lá! Podemos alcançá-las! Elas são rápidas demais! Ei! Talvez ele possa nos levar! Rápido! Todo mundo olha pra ele com um olhar fofo! E não esqueçam de chorar! Ele não vai resistir! Querem carona? Eles caem sempre! Não quer mesmo que eu dirija? Tá brincando? Eu nasci pra dirigir essa coisa! Aqui está seu mapa! Obrigada! Acho melhor dar dois pra gente! A praia da areia branca é logo aqui! Logo depois da enseada! Muito obrigada, Tiana! Se vocês se perderem na volta, lembrem-se que o hotel de vocês é na ponta mais alta ao norte da ilha! Obrigada de novo! Tchau! Tchau, tchau! Filhotes, lá vamos nós! Pisa fundo aí! Só faltam três horas pra começar! Me acorda quando a gente chegar! Legal! Agora não vai demorar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?